Você, Paulo? Olha, eu não sei se eu entendi a notícia direito, Vitor. Estão ventilando na ideia do Supremo Tribunal Federal entrar na casa das pessoas e pegar as armas delas? É isso mesmo? Você se importa de ler? Busque a apreensão na casa dos compradores. É isso aí. Olha, eu ficava dizendo que o Brasil parecia o Partido Comunista Chinês, a ideologia desses caras parecia, agora não tem mais nada diferente. Isso aí, eu acho que é o prego no caixão do Brasil. Repara, os caras são muito inteligentes, eu tenho que admitir isso. Eu tenho que admitir porque tem uma competência muito grande na esquerda. E eu, nesse aspecto, admiro. Porque tem uma ideia, doutrina militar, que trata de aproveitamento de isso. A ideia de que se você toma uma posição inimiga, você deve, a primeira coisa que você deve fazer é eliminar qualquer chance do inimigo se reagrupar e tomar aquela posição antes de você avançar, né, imediatamente. Então, os caras tomam o poder, que é diferente de ganhar a eleição, segundo eles, os caras tomam o poder, e o que eles fazem? Olha os projetos que estão circulando, olha o que a gente tem falado recentemente. Censura e regulação de redes sociais e na imprensa. Então, cala a boca de todo mundo. Tem a PEC do Renan, que criminaliza a crítica, basicamente criminaliza a crítica a agentes públicos. Então, mais, cala mais. A outra discussão na lei de impeachment, na mudança da lei de impeachment, perdão, basicamente torna impossível o impeachment de ministro supremo e tribunal federal. A PEC da gastança, do furateto, distribui dinheiro pra todo mundo pra calar a boca e comprar quem puder ser comprado. E a cereja do bolo é desarmar o cidadão de bem. Repara, o Mota leu, eu queria muito que o Mota estivesse aqui pra comentar esse tema, porque o Mota fala sempre com muita, é autor de livro a esse respeito, fala sempre com muita propriedade a respeito de segurança pública, mas ele citou aqui o que se chama de Bill of Rights, né, a Carta dos Direitos da Constituição Americana, as 10 primeiras emendas. A ação do PT é mais ou menos o... Isso que tá sendo ventilado agora, é mais ou menos o Bill of Rights ao contrário. É a Carta dos Direitos ao contrário. A Carta dos Direitos foi escrita pra proteger o cidadão de um Estado opressor. A Carta dos Direitos do PT, essa aí que tá em curso, é a carta que protege o Estado do cidadão. É exatamente o contrário. O Brasil tá virando os Estados Unidos de cabeça pra baixo. Não os Estados Unidos de hoje, mas os Estados Unidos, idealizado lá pelos pais fundadores americanos, de cabeça pra baixo, é exatamente o oposto. E não há, não sei o que característica, é até meio clichê, é chato ficar repetindo isso, mas se você pegar todos os regimes ditatoriais, da Alemanha nazista à Venezuela, do Camboja à União Soviética, da Coreia do Norte à China, você vai passar, a primeira etapa é o desarmamento da população de bem. Claro que os traficantes vão continuar armados, óbvio. Mas o desarmamento da população de bem. Agora, desta forma, considerando entrar, violar a residência do cidadão, isso realmente, só de estarem, eu não acredito que vão chegar aí não, tá? Pelo menos não terão a coragem no curto prazo. Mas só de ventilar essa ideia, é sinal que os caras estão achando que estão podendo pra caramba. Estão podendo pra caramba. Eu me pergunto, como é que qualquer um que esteja vestindo uma farda verde oliva, olha um troço desse, e acha que a gente tá dentro da normalidade. E acha que isso é tudo democracia normal, daqui a quatro anos tenta eleição de novo, nessas urnas aí, tenta de novo a eleição, e aí, tudo isso é do jogo. É do jogo mesmo? Isso é jogo democrático que a gente tá vivendo? Onde uma ideia dessa passa a ser cogitada? Deus me livre.